Diabetes gestacional e a prática clínica. Cada vez tem sido mais frequente nos nossos consultórios gestantes que desenvolveram diabetes durante esse período da gestação que o que a gente considera que é chamado na literatura de diabetes gestacional. Então aquela alteração da glicemia que se manifesta no período da gestação. A gente sabe que são muitas as causas de diabetes gestacional. As estatísticas têm mostrado que muito mais mulheres hoje estão desenvolvendo por uma série de fatores muito talvez relacionados à idade materna que está cada vez mais avançada. Então a gente tem filhos mais velhos e isso também é um fator de risco. Pode também estar muito relacionado à questão da composição corporal dessa mulher. Então mulheres com percentual de gordura mais elevado tendem mais a ter diabetes gestacional, ganho de peso excessivo na gestação, aquele ganho de peso muito rápido, estilo de vida, composição característica familiar. Então também existe um fator hereditário. Até a altura da mulher pode influenciar. Mas se a gente está tendo mais casos de diabetes gestacional, a gente também precisa se preparar mais para receber e acompanhar essa mulher durante toda a sua gestação. Existem muitos riscos relacionados ao diabetes gestacional, do parto prematuro, do bebê nascer gig grande para a idade gestacional, de nascer com pulmão imaturo, com doença de membrana e alina e uma série de outras coisas que podem estar de consequências, de sequelas que podem estar relacionados ao diabetes no período gestacional. Inclusive porque a gente tem muita evidência científica hoje mostrando a questão da epigenética, ou seja, as agressões que acontecem no período intrauterino podem deixar sequelas na vida desse bebê, inclusive alterações metabólicas. Ele também tem mais chance a desenvolver diabetes e uma série de outras doenças crônicas não transmissíveis. Então não tem dúvidas que a gente tem que se preparar e que existem muitos desafios clínicos para o acompanhamento da gestante com diabetes gestacional. Eu observo muito, eu oriento muito os meus alunos de pós-graduação em relação a isso, acompanho clinicamente muitas mulheres com diabetes gestacional e eu vejo que muitas vezes a maior falha que a gente comete é em cortar todo e qualquer tipo de carboidrato da alimentação dessa gestante. Então eu recebo no consultório mulheres fazendo dietas totalmente low carb ou com quase nada de carboidrato por orientação muitas vezes até de um profissional, de um nutricionista. Então a gente tem que entender que um dos desafios do diabetes gestacional, além da gente fazer todo o acompanhamento clínico dela, a suplementação, avaliação, controle do ganho de peso que tem que ser milimetricamente avaliado, a gente precisa distribuir macro e micronutrientes nas refeições e acompanhar de perto essa mulher. Então o quadro vai depender da fase que você recebe essa gestante no consultório. Então ela veio para você com uma alteração de glicemia no primeiro trimestre, 95 de glicemia, o obstetra já ligou, o sinal de alerta já te encaminhou a essa paciente, ela está bem, ela está muito inicial, ela tem um bom peso, aparentemente não tem grandes fatores de risco porque o diabetes gestacional também pode ser uma questão estritamente metabólica, genética. Algumas mulheres parece que, mesmo sem outros fatores de risco, desenvolvem por uma questão mesmo de sensibilidade aos hormônios gravíticos, a gente pesquisa muito nessa área, mas se você recebe essa mulher no início da gestação, ela está toda bonitinha, você vai acompanhar. A médio e longo prazo, equilibrando, excluindo 100% o açúcar, obviamente, excluindo os carboidratos de baixa qualidade, de baixo valor nutricional, mas adequando macro e micronutrientes em refeições espaçadas ao longo do dia. O tempo dessas refeições de intervalo vai depender de cada mulher, da realidade clínica de cada um, mas você pode trabalhar preventivamente essa mulher. Eu recebo muitas mulheres com alteração de glicemia no primeiro trimestre, a gente faz um ajuste alimentar, a gente faz aquela relação dos alimentos e produtos que ela não deve consumir em hipótese nenhuma, o açúcar e todos que estejam relacionados a isso, e a gente vai adequando grupos alimentares, macro e micronutrientes, em cada refeição, ela continua consumindo carboidrato, mas na quantidade, na proporção e na qualidade adequadas, e eu posso dizer a vocês que tem tido excelentes resultados com essas pacientes. É um desafio muito grande, às vezes a gente pega essa paciente no consultório, já num estado muito avançado, uma mulher que às vezes já está até fazendo uso de insulina, ou que já está medindo a glicemia várias vezes, porque ela está fazendo hiper e hipoglicemia, por isso também o cuidado que eu falei. Então, às vezes eu tenho pacientes no consultório que elas precisam às vezes até comer alguma coisa saudável na madrugada, porque acordam com hipoglicemia, e é muito difícil às vezes controlar essa hipoglicemia, então só um ajuste adequado de macro e micronutrientes pode garantir que essa gestação seja conduzida a termo, com muita tranquilidade, que ela tenha uma boa evolução e que a gente previna aí qualquer complicação. É um desafio delicioso cuidar da gestão de diabetes insacional. Geralmente quando ela chega no consultório, ela já está buscando uma melhora da qualidade de vida, ela está comprometida com a dieta, ela segue muito bem aquilo que você propõe junto com ela ali no consultório, e muitas vezes os resultados são muito felizes, muito animadores, com minimização de qualquer potencial sequela para a criança, e o trabalho de parto evolui bem, e essa mãe amamenta, depois ela vai continuar sendo acompanhada clinicamente, e muitas vezes o desfecho é muito feliz, muito favorável. Se ela estiver comprometida e você estiver capacitado a acompanhá-la, o desfecho é favorável e isso é uma felicidade muito grande. A gente tem que investir pensando nessa criança a médio e longo prazo. Se a gente não cuidar, as consequências serão graves. A gente precisa investir na saúde da gestante, no cuidado específico, eficaz no diabetes insacional. Vamos juntos!